As férias já terminaram, mas aqui no Agenda Unifateia a diversão é garantida o ano todo. Sejam bem-vindos a mais um semestre e vamos juntos acompanhar os eventos que estão rolando aqui no Vale. Na sexta, em São José dos Campos, acontece a terceira edição do Festival da Cerveja Artesanal do Vale do Paraíba, em uma casa de eventos da cidade. O festival acontece para unir e fomentar o mercado da cultura cervejeira da região do Vale do Paraíba. A principal atração da sexta será o show com a banda CPM 22. E no sábado, diversas apresentações musicais e culturais de bandas e artistas da região. Entre Membé, a tradicional festa de agosto acontece entre os dias 9 e 12 deste mês, na Praça da Estação, com entrada gratuita. Nesse ano, os destaques do evento serão os shows com Diogo Nogueira e Ana Vilela, além de uma gastronomia temática com comidas típicas de oito países, e shows de abertura com artistas regionais e danças folclóricas. Taubaté recebe hoje a banda Detonautas Rock Club. O show acontecerá em uma casa noturna da cidade a partir das 22 horas. Ainda hoje, em São José dos Campos, Ferrugem e Dilcinho e Aldair Playboy comandam a animação da sexta noite em um clube da cidade. Os portões serão abertos às 22 horas e os ingressos poderão ser adquiridos no local do show. Em Lorena, o Sabadão fica por conta de Cone Crew Diretoria. O grupo fará seu show em uma danceteria da cidade e os portões serão abertos às 23 horas. Os ingressos já estão sendo vendidos e as mulheres têm a opção de doar um quilo de alimento no lugar do ingresso. Domingo é um dia favorável para relaxar e fazer uma boa leitura ao ar livre. O projeto Biblioteca ao Ar Livre pode ser uma boa opção para o domingo de manhã em São José dos Campos. A exposição de livros fica no Parque Vicentino Aranha e vai das nove ao meio-dia. Deixe sua sugestão de eventos aqui nos comentários. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Eu fico por aqui. Aproveite o fim de semana e até semana que vem com mais um Agenda Unifateia. Tchau!